Olá pessoal, sou eu de novo, Rodrigo Marrone. Hoje eu quero fazer um convite especial para você. Eu quero fazer um convite para você que busca conhecimento na área de desenvolvimento humano, na área de inteligência emocional, na área de neurociência, na área de coaching. Eu estou com uma nova formação, está chamada Formação em Life Coach, o poder é seu. É uma formação de dois dias, então são oito horas em cada dia, são 16 horas, e mais quatro horas de coaching comigo. Essa formação está com um preço super especial para os três primeiros, são somente seis pessoas, somente seis pessoas na turma, os três primeiros têm preço especial, então por quê? Porque eu quero estar dando suporte depois para esse grupo, eu quero estar dando suporte para esse novo formato, tá? Eu acabei de formar três turmas de coach, mais de 25 pessoas formadas, e agora eu mudei esse formato para que seja só um final de semana, e o restante eu consiga compensar em coaching individual para a área que você possa usar. O que eu entendi, na verdade? Quando vocês aprendem sobre tudo, muitas vezes eu não utilizo algumas coisas, e aí fica chato eu ficar ouvindo sobre o assunto que eu não quero. Então a gente aprende a neurociência, aprende a inteligência emocional, aprende sobre metas, aprende sobre gestão de carreira, aprende sobre modelagem, e caso eu queira ir para a área de coach de emagrecimento, eu aprenderei sobre isso. Caso eu queira ir para a área de coach de finanças, eu aprendo sobre isso. Nessas horas individuais, assim, fica legal para todo mundo, eu consigo baixar o custo do curso, o curso fica mais rápido, e o conteúdo fica mais específico, tá? Então se alguém tiver interesse, então eu tenho só três vagas, isso é importante, tá? Está tendo uma divulgação no Facebook que está bem em alto retorno, então são só três vagas, dia 20 e 21 de agosto, das 9h ao meio-dia, das 13h às 18h, sábado e domingo, e depois quatro horas individuais presenciais comigo, né? No horário que você desejar, tá? Então se você busca conhecimento e inteligência emocional, se você busca conhecimento para mudar a sua carreira, para mudar a sua saúde, para mudar suas finanças, para mudar o seu relacionamento, esse curso pode ser para você, tá? Então eu fico feliz que você esteja vendo esse vídeo, e caso você queira fazer parte dessas pessoas que mudam o mundo, eu estarei feliz em receber você na turma, certo? Um grande abraço então, e eu te vejo no curso.